Será mesmo que óleos essenciais, quando ingeridos, são tão perigosos assim? Vem comigo que eu vou esclarecer tudo. Bem, recentemente saiu uma notícia no portal Zap A-E-I-O-U de Portugal falando que estão tendo pessoas envenenadas com óleos essenciais que pode ser fatal. O que é o problema com esse tipo de notícia? É que ele pega uma meia-verdade e transforma numa verdade inteira. E é aí que você, como aromaterapeuta estudante do André Ferraz, vai raciocinar e vai entender o que é uma meia-verdade e o que é uma verdade inteira. Toda substância, toda, pode provocar algum tipo de efeito colateral. E, estatisticamente, a gente mede isso por porcentagem, certo? Então, tantos porcentos de pessoas que usam tal substância teve algum tipo de reação adversa. E com óleos essenciais é a mesma coisa. Existe uma porcentagem esperada da população que usa óleos essenciais que vai ter algum tipo de efeito colateral. Isso é esperado. E o que acontece? Com a popularização da aromaterapia, cada vez mais pessoas estão usando óleos essenciais. E, com isso, o número absoluto de pessoas que vai ter algum tipo de efeito adverso vai aumentar, concorda? Por quê? Porque mais pessoas estão usando, mais pessoas vão ter algum tipo de efeito colateral. E, no caso da ingestão de óleos essenciais, Sim, existe um risco inerente à ingestão de óleos essenciais. Só que a própria notícia, ela descreve que há por volta de 4 mil casos de envenenamento de óleos essenciais na Austrália, registradas no último ano. Você sabe quantas pessoas morreram na Austrália devido a erros médicos no ano passado? Quase 20 mil pessoas. 20 mil pessoas morreram na Austrália no último ano devido a erros médicos. E agora começa uma propaganda alardeando que 4 mil pessoas tiveram algum tipo de efeito colateral com óleos essenciais. Não foram 4 mil mortes. Foram 4 mil casos de efeitos adversos. Então, toma muito cuidado com esse tipo de notícia. Óleos essenciais geram efeitos colaterais? Pode dar algum tipo de reação adversa? Sim. Todo tipo de substância química pode. Mas, comparando com outros tipos de medicamentos, como o próprio paracetamol de pirona, outros medicamentos utilizados no dia a dia da população, os óleos essenciais são muito mais seguros. Eles são muito mais leves. Até mesmo para você ingerir tudo o que em excesso pode levar a algum efeito adverso. Por isso que eu convido você a estudar na Viver de Aromas, a maior e melhor escola de aromaterapia do Brasil, na qual ensinamos a ingestão segura e correta de óleos essenciais. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu comentário aqui embaixo. Deixe o seu like. E caso você queira conhecer mais, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Até o próximo.